Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu já estava com saudades. Hoje, nós vamos ajudar a Santopeia a colocar os números pares. Lembra que ela tirou os números só para nos ensinar uma atividade muito legal? Ela nos ensinou o número ímpar e o número par, não foi? Oi, vocês aprenderam direitinho, não aprenderam? Muito bem! Então, hoje nós vamos completar os números pares. Você vai precisar usar o seu lápis e uma borracha para se você precisar apagar quando precisar fazer algum ajuste na sua escrita. Vamos lá? Vocês já conhecem bastante os números, então vamos começar. O número 1 é um número ímpar, porque ele não forma parzinho. O número 2 é um número par, eles se juntam. Então, vamos fazer o número 2. Ah, eu esqueci! Eu faço de caneta. Está vendo como o meu lápis fica bem clarinho? Vocês quase não conseguem ver, mas vocês vão fazer de lápis, tá bom? Eu vou usar a caneta, porque senão vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo. Agora sim, o número 2. Depois vem o número 3, que é um número ímpar. Se a gente junta 2 e forma o parzinho, sobra um dedinho. Então, o 3 é número ímpar. O 3 já tem. Agora, nós vamos fazer o número 4. Junta o parzinho. Junta o parzinho. Número 4. O número 4 é um número par. Conseguiram? Muito bem! Muito bem! Estou amando a atividade de vocês. Olha como a dona Santopeia fica feliz em ajudar. Dona Santopeia já tem o número 5. Porque o número 5 é um número ímpar. Então, nós vamos fazer o número 6. Porque o número 6 é um número par. Juntou, 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 parzinho. Viram? O número 6 é um número par. Podem fazer o número 6. Conseguiram? Muito bem! Agora, nós já temos o número 7. Então, está faltando agora o número 8. Parzinho, 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 parzinho. O número 8 é um número par. Vamos fazer o número 8. Muito bem, criança! Como você melhorou! Vocês estão incríveis! O número 9 é um número ímpar. Vamos lá! 9, parzinho, parzinho. Parzinho, parzinho. Sobrou um dedinho. O 9 é número ímpar. E para terminar, o número 10. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. O número 10 é um número par. Eles se juntam. Então, nós vamos fazer o número 10. Muito bem, crianças! Vocês já conhecem todos os números. Já conseguem fazer os números ímpares e os números pares. Vocês estão melhorando a cada dia. Parabéns, crianças! Eu estou amando participar desse aprendizado juntinho com vocês. Vamos escrever o nosso nome. E não esqueçam de quem consegue fazer o sobrenome. E logo abaixo, um adulto vai te ensinar a colocar a data no dia em que você está fazendo a sua atividade. Crianças, eu amei participar de mais uma aula com vocês. Então, eu vou dar para vocês muitas estrelinhas. Porque vocês e a Dona Centopeia formaram um parzinho excelente! Parabéns! Vocês se ajudaram e aprenderam muito. Continuem assim que vocês vão brilhar cada dia mais. Um beijinho para vocês. Até a próxima atividade. Tchau!